Impressionado. É, pessoal, impressionado eu acho que é o melhor sentimento que me define depois de jogar a demonstração de Granblue Fantasy Relink, novo jogo de RPG e ação da Psy Games, que chega oficialmente no dia 1º de fevereiro de 2024 para Playstation 4, Playstation 5 e PC. Eu raramente me permito jogar games na pegada de anime, e não é porque eu não gosto não, viu? Muito pelo contrário, eu adoro, eu adoro anime e games de anime, mas eu quase não testo, porque hoje, né, hoje em dia eu procuro jogar jogos que eu sei que eu posso trabalhar em cima deles, jogos que eu tenho certeza, né, que em sua maioria o meu público vai abraçar. E por alguns, né, testes que eu fiz e tal, eu já percebi que por aqui a galera não curte muito jogos de anime, o que é uma pena. Até esse vídeo mesmo eu acho que não vai ter nem 500 visualizações, saca? Mas não tem problema. Eu tô fazendo esse vídeo porque realmente eu preciso expressar o quão feliz eu fiquei ao jogar esse game que vocês estão vendo, meu. Nada nesse mundo vai me impedir de contar o quão estupefato eu fiquei ao jogar, e sem dúvida alguma eu acredito, né, já ser um dos primeiros grandes RPGs, né, desse ano, que eu vou acabar jogando pra caramba. Se o pessoal não acompanhar as lives não tem problema, mas eu vou trazer, meu. Mas antes de tudo, se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Se já for de casa, saiba que é muito bom te receber mais uma vez, e se for novo aqui, já é muito querido também e bem-vindo, tá? Espia o conteúdo, olhe nossas análises, participe das lives que a gente faz aí praticamente todos os dias às 20 horas, e se gostar, né, as portas estão mais que abertas pra você fazer parte de tudo isso. Bom, pessoal, Granblue Fantasy Relink está disponível em sua versão de demonstração apenas pra Playstation no momento, tá? Eu acredito que mais tarde possa chegar no PC também essa demonstração, e recentemente eu tive a oportunidade de testar o conteúdo junto de vocês aqui no canal. Peço desculpas, né, porque foi em uma live completamente fora do horário padrão, porque eu tive um compromisso na noite e acabei adiantando o conteúdo da live. Poucas pessoas puderam participar, eu sei, foi um horário que a maioria está trabalhando, tal, pessoas em escola, mas eu agradeço demais, né, cada um de vocês que puderam estar aqui comigo e desfrutaram dessa delicinha. Em resumo, o jogo, ele tem uma pegada bem parecida com o que nós vemos em Tales of Arise, por exemplo, né, nós jogamos aí com um personagem central e outros três nos acompanham durante os combates como botes, né. O gameplay no combate foi uma das coisas que mais me cativou aqui, por ser bonito, simples, com vários recursos e movimentações pra lá de agradáveis. Cada personagem tem seus movimentos exclusivos e é possível testar diversos deles na demonstração. Os comandos são bem simples de usar, como eu falei, podemos usar ataques fracos, ataques fortes, quatro tipos de especiais que podem ser definidos pelo jogador antes de combater, e por fim, um ultimate, né, um ultra, que como já era de se esperar num game desse tipo, meu, é bonito demais e apelão também. O ultra, ele pode ser executado sozinho, mas os seus companheiros têm a chance de emendar numa sequência que conclui num único ataque poderoso resultando aí a junção de todos, é bem legal. Outro detalhe que me chamou muito a atenção foi a arte do game, a modelagem dos personagens, a ambientação, né. Caras, toda a parte gráfica do jogo, ela tá pra lá de bonita e com cores chamativas, os efeitos durante os combates são lindos, o voice acting, né, pelo que eu pude perceber, são exatamente os mesmos do anime, trazendo familiaridade nos jogadores que já assistiram o conteúdo, e pra fechar com chave de ouro, uma trilha sonora muito competente. Geralmente, né, RPGs tem esse lance aí de impressionar na trilha em sua maioria, principalmente os japoneses, né. E aqui, isso também não peca. Desde a musiquinha tocada com flauta no lobby, que é relaxante e realmente fixa na mente, até as orquestradas pesadas e épicas durante as lutas. Tudo me soou incrível. Por fim, o jogo, ele tá rodando no PlayStation 5 em duas resoluções, tá. A 1080, que é o performance, né, você roda o jogo a 1080 a 60 quadros, ou 4K 30 quadros, tá. Eu testei os dois e, sei lá, embora eu seja o cara que gosta, né, de fluidez e tal, eu achei que 1080p, numa tela grande como eu tô jogando, incomoda um pouco, fica um pouco, né, borrado e tal. Então, eu preferi jogar a 4K 30, que, sinceramente, mano, não incomodou em nada. Testa e depois você me fala. A demo conta com três modos, sendo aí o primeiro deles um tutorial, onde o game explica rapidamente os comandos mais básicos pra se jogar. Na segunda opção, nós temos o modo história, onde a gente pode vivenciar um trechinho bem pequenininho do enredo, em que nós precisamos salvar algumas pessoas, alguns aldeões ali, que tiveram a sua cidade atacada por goblins, né. E, ao término, enfrentamos um boss, que, na minha opinião, bem legal. Na terceira e última opção, nós podemos caminhar, pelo que eu entendi, ser ali um pequeno lobby, né. É um local onde encontramos vários personagens jogáveis, fora o Graham, né, que a gente conheceu no modo história anterior que eu citei. E não só personagem jogável, como também o grupo todo pode ser alterado por outros personagens que vão te acompanhar na jornada, tá. Temos como escolher quais habilidades nós vamos adicionar em cada personagem disponível no jogo, dentro do nosso grupo, e isso é importante, porque, obviamente, você vai se familiarizar com um ou outro, né. E, por isso, eu insisto em testar todos já na demo, pra que, quando sair a versão final, você já está ciente de como moldar cada um dos personagens que você mais curtiu. Obviamente, na versão final, né, nós teremos ainda tantos outros personagens, mas vale explorar os que já estão aqui. Cada um deles tem seu próprio equipamento, e é possível alterar seus selos, modificando aí suas propriedades pra adicionar características que vão fazer a diferença nos combates. Na opção Itens, vemos alguns disponíveis pra demo, onde, na sua maioria, né, aqui são armas e selos pra trocar nos equipamentos que eu citei agora há pouco. Um detalhe que eu preciso citar, antes que eu me esqueça, pessoal, é que o jogo, ele não tem uma localização portuguesa do Brasil, né, o PT-BR, ou seja, a dublagem, né. O voice acting, ele tá em inglês ou japonês. Eu, sinceramente, aconselho a jogar o japonês, né, que fica animal. Todavia, nem tudo tá perdido, porque o jogo, ele veio totalmente, né, localizado em interface e legendas no nosso idioma, o que nos permite jogar sem problema algum. Bom, voltando aqui no lobby, embora várias das funções aqui estão desabilitadas, nós podemos ir até o balcão de missões e escolher no quadro três delas. Cada uma pode ser feita sozinho, né, com mais três bots ali nos acompanhando, ou mesmo online, que torna o negócio ainda mais legal, né. No caso do online, o jogo vai te parear com mais três pessoas, e acredito que seja a maneira mais divertida, porque várias vezes, né, eu morria, e esses companheiros aí estavam ali comigo prontamente, né, a me socorrer, me ressuscitar e tal. Foi bem legal. A primeira missão extra do quadro se chama Destrocem as Hordas de Goblins, que, como o próprio nome diz, nós temos que detonar umas quatro, cinco hordas ali, de monstrinhos ali, dos Goblins, que vão aparecer em uma arena fechada. Das três, é a mais simples, tá. A segunda, Protejam o Meu Pai, é onde enfrentamos um monstro de nome Tremordilo. A luta é bem legal, e eu acredito que na versão final, quando a gente puder alterar a dificuldade, né, pode ser um desafio ainda mais interessante do que o que nós vemos aqui na demo. A terceira e última missão também é pra derrotarmos um boss. Dessa vez, nós temos um Golem de Pedra como adversário, e fora a boss fight do modo história, que pra mim foi bem legal, essa foi a segunda mais interessante. Infelizmente, pessoal, a demo, ela é pequena, né, a gente só pode fazer o que eu falei, repetindo aí infinitamente essas quests, ou refazendo o trechinho do modo história, se a gente quiser, mas claramente já nos mostra um vislumbre do que nós podemos esperar com a versão final. Eu não sei, cara, eu vi uma mistura de coisa aqui, como eu falei, parece Tales of Arise, tem alguns momentos ali que eu lembrei de Zelda, não sei porquê, a trilha sonora, mano, me lembra muito Final Fantasy XVI, né, aquela coisa épica, gostosa, e toda essa junção, esse bolo aí dentro da lore de Granblue Fantasy, transformou esse jogo em algo especial e que eu quero jogar. Eu só faço análises de jogos finais, né, vocês conhecem o canal, estão acostumados com isso, mas eu gostei tanto do que eu vi aqui, que eu achei que valeria sim a pena vir aqui comentar, o que eu curti, pra talvez, sei lá, mais e mais pessoas possam testar, já que a demo tá lá de graça e dando sopa, né, no Playstation. Dos jogos que eu joguei de anime, esse aqui está já entre os melhores, mesmo na demo, cara, e quando sair, se nos for enviado, né, pra análise com antecedência, óbvio que nós vamos fazer análise completa, lives no canal, um monte de coisa, tá? Eu sei que vocês aqui no canal, né, aparentemente, posso tá errado, mas eu sinto que vocês não curtem muito essa pegada de jogo, mas como eu falei, tá lá dando sopa, mano, tá de boa, entendeu? O que você tá fazendo hoje? Tá aí? Não tem nada pra fazer? Meu, sério, experimenta isso aqui, por mais que não seja o tipo de jogo que você gosta, vai lá dar uma chance, tá? E depois você volta aqui no vídeo e comenta se eu tô te dando uma dica errada, beleza? Hoje, o jogo, ele tá custando na PSN valores que variam de 300 a 500 reais. Eu sei que jogo nenhum vale esse valor, pessoal, isso é um fato, tá? Mas um dia, essa delicinha aqui vai estar em promoção, né, como valores bem mais interessantes. Então, cara, por isso que eu falo, seja agora ou lá na frente, né, meu, dê uma oportunidade. Se você curte anime, já assiste aí, cara, o anime, né, o Granblue e tal, pra se familiarizar e só vai, meu. Pela demo, eu senti que é um jogo que pode me divertir bastante. Se a versão final entra ou não na mesmice, enrola, se conforme o jogo, né, eu vou ficar enjoado ou não, se ele vai ser repetitivo, cara, esse tipo de coisa, né, só tenho como responder se jogar a versão final. Por hora, eu não consigo, né, eu não sei se o jogo final, ele vai me prender a ponto de ficar animado do jeito que eu tô agora até o final dele. Então, esperem sair análise, né, pra comprar e tal, mas a demo, joguem porque é de graça. Por hora, as primeiras impressões são super positivas, tá? Calil, vale a pena jogar essa demo? Vale! Vale a pena jogar e vale muito, tá? O jogo tem praticamente tudo que eu gosto em um game, tá ligado? Gráficos bonitos, voice acting interessante, ambientação bonita, tem um gameplay espetacular acima de tudo, trilha sonora que te embala, que te leva. Mano, então, sim, vale a pena. Um último detalhe sobre essa demo é que quando você termina, ou melhor, nem quando termina, quando você vai fazendo, né, cada uma das opções que existem ali, você vai ganhando tesouros que vão ser desbloqueados, itens, né, que vão ser desbloqueados na versão final. Não faço ideia do que são, se é traje, se é espada, se é... Não faço ideia, tá? Mas, se eu não me engano, são 3 a 4 itens que você vai receber e aí, obviamente, quando chegar à versão final, a gente vai descobrir o que é. Eu gostaria também de saber a opinião de vocês sobre esse formato de mini análise de jogos em sua versão de demonstração, tá? É a primeira vez que eu faço isso, se eu não estiver enganado. Então, por favor, me deixe ciente nos comentários, porque é uma coisa que, com certeza, né, vai me ajudar. Se você gostou, se você não gostou, dê uma opinião. Não importa se é positiva ou negativa, mas me fala, tá? Porque isso aí é um norte muito positivo. Independente do que você achar, é um norte pra eu saber se devo continuar com esse tipo de coisa ou não. Por fim, eu gostaria que você comentasse se você pretende jogar, se você já jogou e, se sim, né, quais suas impressões iniciais, né, caso você já tenha jogado e tal. Independente da sua opinião e recepção ao game, comenta, porque eu fico feliz quando vocês interagem, tá? Essa é a real. Isso mostra, né, que o ambiente pra vocês é tão livre quanto pra mim, né, pra poder se expressar e tal. Eu fico muito contente. Galera, é isso, então. Vou ficando por aqui. Vou lá jogar mais um pouquinho. Um beijo no coração. Tamo junto. É nóis. Valeu. Tchau. 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 Tchau.